Saiu mais uma pesquisa eleitoral, dessa vez uma pesquisa para a Prefeitura de Nazaré do Piauí. E a gente vai conferir juntos todos esses dados agora na tela que vai ser exibida para você. A gente começa com os dados da pesquisa estimulada, ou seja, quando os nomes dos candidatos, eles são citados. Então você vê que a disputa ali está entre Rony Elton Abílio, do PSD, ou Rony Abílio, e Luciélio Carlota, do MDB. Então os dois partidos estão polarizando essas eleições. Quando os nomes são mencionados, olha só o que acontece. Rony recebe 50,32%, enquanto o Luciélio recebe apenas 38,96%. Não sabem ou não responderam 7,14%, votos nulos apenas 3,57%. Então a população não está tão indecisa em relação a quem votar, pelo menos se as eleições fossem neste contexto atual. Quando a gente considera um outro cenário que é estimulada, mas considerando apenas os votos válidos, essa diferença se torna ainda mais evidente. Vamos observar, gente, Rony Abílio, do PSD, fica com 58,52%, ou seja, significativamente à frente do seu principal opositor, que é Luciélio Carlota, do MDB, que recebe nesse caso 41,48%. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que observar para o índice de rejeição dos candidatos, porque quanto menor a rejeição, maior a possibilidade de crescimento numa disputa eleitoral. E a gente vai conferir que esses dados acabam batendo de alguma maneira com as primeiras cartelas que você viu. Olha só, 37,99% dos eleitores não votariam de jeito nenhum em Luciélio Carlota. Então você vê que o índice de rejeição dele, do candidato do MDB, acaba sendo bem maior. Enquanto 33,12% não votariam em Rony Abílio, ou seja, ele tem um índice de rejeição bem menor, o que lhe dá, até este momento, maior vantagem em relação a crescimento nas pesquisas eleitorais. Não sabem ou não quiseram opinar, 23,70%, brancos ou nulos, 5,19%. Lembrando também que Rony Abílio, ele é o candidato apoiado pelo atual prefeito de Nazaré do Piauí, ou seja, se o prefeito também tiver uma boa avaliação, tiver um índice de rejeição baixo, tiver uma gestão bem avaliada, isso também acaba contribuindo para o candidato que o prefeito atual apoia. Vamos saber quem fez essa pesquisa? Está aí todos os dados da ficha técnica. O Instituto foi Censos Instituto, o período da pesquisa, de 27 a 28 de abril deste ano, foram entrevistados 308 eleitores. A margem de erro dessa pesquisa é de 5% e está aí também o código de registro que está lá no TSE, PI 06428 barra 2024. Então, este é o cenário hoje, lá em Nazaré do Piauí. A gente vai continuar também conferindo e acompanhando tudo o que vai acontecer, não apenas em Nazaré do Piauí, mas em outros municípios do nosso estado.